Olá pessoal do Boteco, eu tô aqui de volta na Inglaterra, onde já dá pra ver que tá frio, tô um pouco resfriada também, mas vou tentar me recuperar até o GP do Brasil, tenho uma semana e pouco aí pra me recuperar do GP do Brasil, com certeza vou falar bastante nas rádios bandeirantes durante todo o final de semana do GP do Brasil, uma cobertura muito grande que a gente vai fazer, como sempre, aí no Brasil. Eu só queria dar uma passadinha rápida pra falar com vocês sobre a volta que eu dei com o George Russell no México, foi meio de surpresa, na verdade, acho que foi uns 15 minutos antes, veio a assessora da Mercedes falar, vamos dar uma hot lap, eu falei, claro, eu nem consegui pensar em nenhuma pergunta, nada, foi super rápido, e já entrei no carro, na verdade, os meus colegas que tinham ido antes, mas no começo do ano, falaram que nem dava pra fazer entrevista, porque era muito barulho dentro do carro, então eu achei que nem ia dar, mas eles colocaram o microfone agora, então dá, inclusive, pra trazer o que eu consegui conversar com o Russell dentro do carro. Foi uma experiência legal, é lógico que o circuito da cidade do México não é dos mais desafiadores, não é aquele circuito que você sente mesmo o trabalho do piloto e a potência do carro, mas valeu pela experiência, foi muito legal. Bom, espero poder repetir aí, talvez no ano que vem, quem sabe, talvez num circuito que dê mais frio na barriga, né? Quando eu cheguei pra fazer a volta, tinha vários carros que eles fazem as voltas juntos, né? Aí tem os pilotos da Red Bull que fazem as voltas, tem os pilotos Mercedes e também a da McLaren. E tava o Gui Pereira, Guilherme Pereira, da Globo se preparando, nervoso pra caramba, e o produtor da Globo, Jaime Brito, falando, ah, vamos fazer aí uma competição pra ver quem vai berrar mais. Falei, Jaime, você me conhece, você conhece o Gui, você sabe muito bem quem vai berrar mais, e depois vocês deem uma olhada na volta do Gui, que realmente ele levou alguns sustos com o Lando Norris, ele tava na McLaren com o Lando. Mas, enfim, voltando às minhas voltas, né? Você dá uma volta de aquecimento pros pneus e a segunda volta é mais forte. Eu não sei se o George achou que não tava me impressionando muito com a volta e resolveu apertar no final. E, na verdade, dentro do carro eu não percebi nada. Eu vi que ele deu uma recuperada na última curva, mas não achei que tinha sido nada sério, nem passou pela minha cabeça isso. Logo depois eu fui entrevistar o Toto Wolf, e você, quando você vai fazer as hot laps, você fica com uma credencial a sua e a credencial da hot lap. E daí ele viu que eu fui no carro 1, que é o carro Mercedes, e na volta 1. E ele olhou e falou, nossa, então foi com você que ele quase bateu? Eu falei, jura? Ele quase bateu? Ele falou assim, ele quase bateu na última curva, perdeu completamente o carro. E daí a gente começou a brincar com isso. Ele perguntou se eu tinha sido igual a Suzy Wolf, igual a mulher dele, que ficou desesperada andando com ele em Suzuka, se não me engano. E eu disse pra ele que não, até porque o George é um piloto de verdade, ao contrário dele, que acha que é um belo piloto. E eu, ao contrário da Suzy, eu não piloto, né? Então acho que a Suzy tinha muito mais noção de como o Toto tava completamente fora do controle e muito perto de bater em Suzuka, e eu não tinha noção nenhuma do que tava acontecendo com o George no México. Mas, bom, fica a história, a história pra contar. E espero que vocês gostem aí do vídeo. E semana que vem tô aí com vocês. Aproveito mais uma vez pra falar sobre o evento que eu e o Sérgio vamos fazer na sexta-feira do GP do Brasil. Um encontro em que vocês podem perguntar coisas pra gente, podem conhecer outras pessoas que gostam de Fórmula 1. e também eu prometo alguns prêmios aí que eu tô caçando no paddock nas últimas corridas. Os detalhes sobre esse evento vocês vão ver aí na descrição do vídeo e ao longo da semana nas minhas mídias sociais, nas mídias sociais aí do Boteco. E eu conto com a presença de todos vocês na sexta-feira lá em São Paulo. Até mais! E aí Como mais lourda é esse carro comparado com a Fórmula 1? Comparado com a Fórmula 1, é muito mais. Mas para um carro, é extremamente rápido. E esse é um dos meus sonhos. Wow. Eu esqueci de pegar meu cão. Você sabe como a Fórmula 1, é muito divertido? Oh, sim. Ah, é muito divertido. Mas como eu disse, eu posso ir para a Fórmula 1 e 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 ir para a Fórmula 1. Do you think that's the most important thing to me in a driver that you can do to task? Yeah, I think so. That's what we're made to do, I guess. But next year you'll be having much more fun, you know? Yeah, exactly. You know, it's a dream come true, so I can't wait for the opportunity. And especially when you see some young drivers going so quickly to make teams, you think you must be very good for them. Yeah, 100% seeing, you know, Charles and Pierre getting promoted to Ferrari and Red Bull. I think this gives me great confidence for the future and, you know, they really deserve it and hopefully I... Did you race with them? I raced with Charles, I've never raced Pierre. Yeah. It's good, huh? Yeah, definitely. This is fantastic. You can only imagine how it's like to be here for the whole time. And that's the lap finished. Oh, great. Did you enjoy that? Yeah, it was amazing. I guess so, glad you enjoyed it. I did. You can only imagine how it's like to be here for the whole time. Yeah, it was amazing. 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 Yeah, it was amazing.